E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo o mais gameplay comentado. E, mano, o vídeo de hoje é sobre a Sniper nova que soltaram aqui no WW2. Essa Sniper deliciosa aqui, ó. Essa belezinha aqui, mano. Olha que negócio lindo, cara. Tem um dragão ali. Ele faz um gesto com o dragão também. Ele faz um barulhinho assim. Cara, essa Sniper é muito boa, mano. Vocês não estão entendendo o tanto que ela é boa. Ela é como se fosse uma mistura da Kar com a Linfield. E, basicamente, eu não sei se eu fui o primeiro brasileiro a pegar a Gold nela. Mas, pelo menos, no YouTube foi, né? Porque eles lançaram ela. Eu tava fazendo live. E uma hora e pouco depois, uma hora e meia, eu já tinha pego o Gold nela. Então, lá, um pouquinho das três horas da tarde, já tava com o Gold. Tá, e é isso aqui, mano. Eu queria mostrar pra vocês. Achei bonito. Bonita. Mesmo nessa variante aqui, mais cagadinha. Diamante, ó. Fica bonitão também, cara. Meu Deus. Uma delícia. E cromada, ó. Caralho, viado. Muito bonita, mano. Muito bonita. Então, é isso aí. Pra quem não conseguiu comprar ela ainda, vocês vão ter que fazer o seguinte. Perse start. Vai aqui em QG. Tem esse maluco aqui, ó. Quartel Mestre. Aperta nele. Você vai descer lá embaixo, coleções. Beleza. Agora você vai apertar L1 e vai lá em Operação Overlord, que é esse primeiro aqui, ó. Daí você vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Tem as armas novas aqui. E tem ela aqui, mano. Daí você entra aqui, compra esses negocinhos tudo aqui que aparecer, ó. E suavão. Pegou a Sniper nova. Então, mano, fiquem aí com as gameplays com ela. Eu não sei se eu vou estar usando a camuflagem gold, porque eu gostei muito dela com a outra camuflagem azul que tem, cara. Que é essa aqui, ó. Turquesa. Essa camuflagem nova. Nossa senhora, velho. Ficou bonita demais, mano. Tá que agora bugou, né? E tá preto. Mas normalmente ela fica azul. Então, mano, é isso aí. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E vambora. Aparece aí, trouxão. Beleza. Nossa senhora, tô muito ruim, cara. Não dá aquela carregada marota aqui, porque o trem tá feio, mano. Valeu, teammate. Salvou nós demais. Certeza que era dozeiro. Nossa senhora, mano. Caralho. Ai, corre, negada. Bora ver de cá. Ih, ó o safadão aqui, velho. Tamo com streak de cinco, piada. Veículo de reconhecimento está no ar à procura de alfos. Bora, mudar de spawn agora. Ixi. Ixi. Nossa, minha mira tá muito cocô, cara. Olha isso. Olha isso. Carinha mais trouxa. Ai, ai, viu? Surto, teammate. Safadão de doze querendo me levar aqui facilmente. Não é assim não, rapaz. Streak de dez. É de dez mesmo? Parece que é. Não, 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 não. Tô com medo, cara. Tô com medo, cara. Virou spawn. No converse superior. Valeu, irmão. É nóis. Pô, já tá com quarenta kills. Tô mantendo streak aqui, cara. É. Nossa, é muito timing, velho. Você tira a mira e o cara bota a cara, velho. Não é possível. Olha só, onde que eu vou tacar a minha artilharia? Esse aqui mesmo. Salvamos, irmão. Aqui não. Aqui não. Vai ter um trouxa subindo a escada aqui, ó. Revolver silenciado, mano. O bagulho é louco mesmo. Deixa eu carregar meu revólver aqui, porque senão não vai dar certo. A gente tem que ficar precavido aqui, cara. É, dozeiro de fogo camperando como? Culmina. Aí sim o cara manja, velho. Não tem nada não. Nós peguei ele na porrada. Ui! Eita, porra. Foi mal aí, cara. Foi mal aí, cara. Nossa, velho. Quando eu acostumar com esse sniper, eu vou destruir tanto, cara. Ela é tão rápida. Olha isso. Ela é muito rápida. Esse aqui vai no revólver, ó. Eu entrei o vazado aqui, que tá perigoso, mano. Olha os pertinho ali. Sacando coisa, né, vagabundo? Porra. Só 18 kills, mano. Tá pouco isso aqui, cara. Tá da hora, não. Ai, que susto. Não! Aê! Ih, é dozeiro. Certeza. Nossa, que não. Que não, viado. Finalizar logo essa partida. Pô, tá até da horinha. Pena que eu não tô lá essas coisas, né, mano? Ó o cara. O cara deu uma volta em tudo, velho. Cadê? Caralho, moleque é ninja, velho. Porra, sumiu aqui, mano. Não sei pra onde ele foi, não. Nossa senhora. Vai cair aqui. Não! Ainda bem que é ruim. Ai! Ai, minha mira tá um cocô, cara. Isso. Isso, vai trocar o spawn. Vai, gente. Caralho. Terminar logo esse negócio. Não, 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 não. Ah, meu Deus, mano. Nossa, olha as balas que eu tô errando. Ai! Pô, foi da horinha, foi da horinha. Vamos ver o que que deu aqui. Se foi eu. Nem foi! Caralho. Mano, mano. Tem cara lá em cima. Tem cara lá em cima. Tem cara atrás de mim, dentro de bazuca. Que porra foi essa? Eu não sei. Que? Não, 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 não. Não, 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 não. Corre, galera. Caralho. Os bichos tão perigosos aqui, velho. Certei que vai ter neguinho subindo aqui de novo. Ou não. Não sei. Tô com medo, cara. Não, 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 não. Vem, 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 vem. Não, 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 não. Não! Que? O que? 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 Para, mano. Não, para. Que que é isso, cara? Ah, é gringo, mano. É por isso. Conexão tá cagadinha. Olha o tanto de cara ali, velho. Mas que porra é essa, mano? Beleza, tá suave. Seus gringos de merda. Seus gringos de merda. De novo, cara. Isso mesmo, fica aí mesmo, cara. Tá da hora isso aí. Aeronávit de ajuda do inimigo avistado. Infeçam o reabastecimento. Avião de contra-inteligência do inimigo avistado. Cancelem os voos enquanto o céu não estiver seguro. Aeronávit de reconhecimento à espera de ordens. Aeronávit de ajuda do inimigo avistado. Estamos acabando com eles. Vou sair daqui, né? Meu Deus, cara. Mano. Mano. Na moral, vou tentar um V2 aqui, velho. Esses gringos são muito lixo pra eu ficar quieto, cara. Beleza. Vou tacar paraquedistas nesses caras. Pra eles aprenderem. Só vamos, viado. Só vai, mano. Caralho, mano. Aí o cara não tá esperando, não, hein? Meu Deus, cara. Vai, meus paraquedistas lindos. Matem mais lixosos. Nossa, que cara escroto, velho. Mano, vou ter que matar esse cara. Nossa, o vagabundo não sai dali, mano. Porra, é a partida inteira, cara. Aparece de novo. Mano, eu vou aparecer tão mirado aqui, velho. Porque esse moleque não vai saber o que aconteceu. Na moral. Agora ele saiu de lá, né? Nossa, mano. Quero 40 kills, cara. Eu preciso de 40 kills, cara. Tem cara aqui pra tudo que é lado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Acabou. 41. Vamos ver o que que eu fiz. Não sei, né? Não sei. Vamos ver o que eu fiz. 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 Vamos ver o que eu fiz.